a figura apresenta a disposição de 20 carteiras escolares em uma sala de aula. As carteiras que estão identificadas por letras já estavam ocupadas quando Marcelo, Joana e Clara entraram na sala. Se Marcelo, Joana e Clara vão escolher três carteiras seguidas, três carteiras seguidas, lado a lado, de quantos modos distintos eles podem sentar-se. Meu Deus, pedir um número de modos distintos é um problema de análise combinatória, tá bom? Pedir um número de modos distintos é um problema de análise combinatória, número de maneiras para fazer alguma coisa, tá? Aí aqui entra a técnica R. O que diz a técnica R, galera? A técnica R, galera, diz para a gente que... O que ela diz para a gente? Ela diz para a gente que a análise combinatória, no método MPP, nós dividimos em três situações. Os problemas de contagem, também pode ser chamado de arranjo, permutação e combinação. Tudo isso a gente ensina sem fórmula, tá? Choro milhão? Agora, galera, preste atenção. Nesse caso, a ordem importa, porque você vai ter Marcelo, Joana e Clara. Marcelo, Joana e Clara. É diferente de Clara, Marcelo e Joana. Correto? Então, como a ordem importa, o probleminha é de contagem. Show? E aí, o que a gente vai fazer? Como eles vão sentar em três carteiras seguidas, lado a lado, eles só podem sentar nessa fileira aqui. Por que eles só podem sentar nessa fileira? Porque eles vão sentar em três cadeiras seguidas, lado a lado. Então, eu vou representar essas três aqui por traço. E para eles sentarem em três cadeiras seguidas, lado a lado, eu tenho duas situações. Eu tenho essa primeira, que um senta aqui, um senta aqui, outro aqui, outro aqui, e a outra fica de fora, não tem problema. ou o outro caso, que é o quê? Para sentar lado a lado, senta, senta, senta. Show de bola? Cada um senta. Beleza? Um deles senta. E aí, eu vou resolver. Quantas chances eu tenho para o primeiro sentar? Três. Para o segundo, dois. Para o terceiro, um. Multiplica todo mundo aqui, né? Deixa eu te apagar. Multiplica todo mundo aqui, isso daí dá seis. E aqui, eu vou ter três, dois e um também. Multiplica todo mundo, dá seis. Se eu somar, quanto dá isso? Doze. Qual é o meu gabarito? Letra C. Marco Vila Vitória. Porque eu somo, porque eu somo. Então, de novo, eles só podem sentar aqui, porque eles vão ter que sentar lado a lado. Então, eles só podem sentar aqui, lado a lado. E aí, sentar no primeiro, no segundo, no terceiro. Três, dois, um. Dá seis. E aqui também. Três, dois, um. Dá seis. Porque eu ouço, mano. Show de bola. Maravilha. Qual o gabarito? Letra C. Você precisa entrar no nosso curso dobradinha de matemática e português para o CNU. Onde você vai ter um curso de matemática básica para o CNU. Por quê? Se você não sabe, até a aluna mandou ainda agora, ah, como eu faço para dividir? A gente ensina. Ah, mas eu tenho bloqueio. Cara, vai acabar. A gente vai te ensinar. Você vai ter um método. Ah, mas eu não sei. Estou muito tempo sem estudar. Ah, não tem problema. A gente ensina do básico ao avançado. Por quê? Tem um curso de matemática básica. Depois você vai ter todo o conteúdo de matemática para o CNU. Conteúdo basicamente nível médio. Tem nível fundamental e médio, tá? Vai ter o curso de português para o CNU com Arnaldo. Ah, se eu tiver dúvida, tem o suporte ao aluno para tirar dúvida e dar aulas das questões. E aí, ó, diferencial. Bônus. Um cronograma do zero ao avançado. O que é o cronograma? É uma rota de estudos. No dia 1, você estuda essa aula. A gente vai estar escrito lá. Você baixa o PDF e acompanha. No dia 2, qual aula? Tu não vai estar perdido. É diferente. Eu sei que tu já fez, já comprou, provavelmente já comprou vários cursinhos por aí. Chegou na hora, não tinha onde tirar dúvida. Não sabia que ordem seguir, porque era tudo bagunçado. Aqui não, tem aula lá de introdução ao curso. Introdução ao curso, começa por aqui. Você começa ali, a gente mostra toda a tua jornada. E aí tem o cronograma. Depois tem um curso de exercício de matemática da Seis Gran Rio, todo gravado por assuntos. E o curso de exercício de português da Seis Gran Rio de português. Então, não perde tempo. Ah, Renato, mas quanto vai custar isso tudo? Custo é relativo, é investimento. Quando tu passar no concurso lá do IBGE, tiver o teu salário, olha o retorno que isso vai trazer. Agora, se você for comprar tudo isso separado, basta você somar esses valores. Seu investimento seria de R$ 1.519. R$ 1.519, divide por 12 aí, para tu passar no concurso e ter tua estabilidade financeira, é um valor justo. Mas eu vou te dar um descontão. Se você comprar hoje, vai ser de R$ 1.519, por apenas 12 vezes de R$ 40,98. Gente, R$ 40, vou arredondar para R$ 41 por mês, para você passar no concurso CNU, usar matemática e português. Cara, metade da tua prova está aqui dentro. Metade. São 60 questões, 15 de matemática, 15 de português, 30, metade. Metade da tua prova está aqui dentro. Metade, metade. As matérias que mais reprovam. Matemática da Seis Gran Rio é uma das mais difíceis. Então, aproveita o link que está na descrição. O Júnior está colocando agora para você, aí também. E vou mais, 12 de R$ 40,98. Se você pagar à vista, tem um desconto. À vista é R$ 397. À vista tem mais um desconto. R$ 397 à vista. À vista você pode pagar no cartão de crédito ou no Pix. E 12 de R$ 40,98 é no cartão de crédito aqui. Tá bom? Cara, agora é com você. Você tem três opções. Primeiro, fingir que nunca viu isso. E tentar a sorte, perder tempo, buscando conteúdo aí na internet. Tem um monte, mas nenhum vai ter um método MPP e nenhum vai acelerar a sua aprovação. Segundo, pô, tá, eu não quero. Tudo bem, esse é o direito. E o terceiro, que é o que eu faria, aproveitava esse desconto que está aqui hoje, amanhã pode mudar, e entrava, que eu estou te aguardando lá nas aulas do curso. Valeu? Tamo junto. Estou ficando por aqui. Foi um prazer. Semana que vem teremos mais aulas. Segue com a gente, porque o MPP não para. Nós temos mais de 5 mil vídeos gratuitos. Nós somos o maior canal de matemática para concursos do Brasil. Tamo junto e vamos junto rumo a um milhão de inscritos. Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.